Se eu ir na sessão de carros, vocês podem ver que lançou um carro novo, né? Esse aqui, ó. Ele lançou esse carro aqui. Eu não sei pra que serve, parece que é pra limpar a rua. Outra coisa parecida. Nossa, eu não sabia que tinha como sentar aqui, não. E também lançou essa casa nova aqui, ó. É uma casa nova, sabe? É uma casa... Sim, Sr. Premium. É uma casa... É uma casa grátis. Essa aqui, essa casa aqui é bem apertada. E eu vou mostrar pra vocês onde fica o cofre. Vamos lá. O cofre fica aqui, ó. Subindo as escadas, o cofre fica basicamente aqui. Tem um espelho, não sei pra que. É aquele espelho lá do... Daquele item, né, mano? Desse item aqui, ó. Desse item aí. E aí, se você vir aqui... Vem cá e tal. E aí, tem um espelho, mano. Tem um espelho. É literalmente o mesmo espelho. Cara... O Kevin tá... Tendo bastante aterização, hein? Cara... Pra isso aqui... O quê? Eu não sabia dessa... Sem querer eu acabei... Nossa, mano! E com o que eu vou passar em secreto? Nossa, mas a minha katana fica com a ponta, né, mano? E se eu ficar de lado... Fica meu braço, cara. Onda. Hã? Itch? Oh, oh! Oh, oh! Mano! Velho... Cadê você nova? Novas animações. Esse aqui já tinha. Esse aqui já tinha. Triste já tinha. Esse aqui não tinha, não. Tá bom. Essas aqui que estão em inglês, não tinha. Esse aqui o quê? Ah! Dizinho. Nossa, lançou dança? Tá bom. Tinha algumas danças aqui que já tinha, sabe, mano? Por isso que... Porque a gente demorou de atualizar. Macarena! Velho, lançou Macarena! Ai, senhora. Esse era o Macarena. Velho! Porque a gente pegou pesado, hein? Oh! Oh! Não, mano. Isso aqui já passou dos limites, velho. O que é que passou dos limites? Isso aqui é o quê? O que é? Oh! O que perderam? O que é esse aqui? Nossa, mano! Velho! Ah! O brinquedo... Essa atualização aqui foi top, hein? Que mano! Então esse foi o vídeo Será que você consegue deixar o like E se inscrever no canal Apenas usando O dedão do pé Isso é um desafio Quero ver se vocês conseguem Valeu e falou Tchau